Caio, o mistério que começa a ser esclarecido pela Polícia Civil de Indaiatuba Larissa Renata Carboni Sais, de 20 anos, deixou a sua residência em Santa Bárbara do Oeste na última segunda-feira O veículo que ela ocupava foi encontrado abandonado aqui no Polo Shopping graças ao sistema de monitoramento de Indaiatuba como também do Polo Shopping A partir de agora a Polícia Civil passa a investigar o que aconteceu E você acompanha a matéria completa daqui a pouquinho dentro do programa do Rubinho Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz para o JTV